Com o objetivo de melhorar a qualidade da alfabetização das crianças no país, o Ministério da Educação lançou em fevereiro deste ano um programa que promete auxiliar alguns obstáculos que existem no setor da educação, que abrange os alunos da pré-escola do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, como déficit na formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores, falta de materiais e de recursos estruturados para alunos e professores, deficiência no acompanhamento da evolução dos alunos e baixo incentivo ao desempenho de professores alfabetizadores e de gestores educacionais. O programa foi batizado de Tempo de Aprender. O programa tem no planejamento ampliar os recursos pedagógicos a mais de 300 mil professores da rede pública em todo o país. O Tempo de Aprender vai premiar o desempenho de professores, diretores e coordenadores pedagógicos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, com boas práticas e atividades na área. A medida será realizada de forma experimental em 2020 e será expandida em 2021. A estimativa é que o programa alcance 2 milhões de alunos. O Tempo de Aprender conta com quatro eixos e dez ações efetivas, que tem por objetivo dar aos alunos, já nos primeiros anos de estudo, a formação básica de qualidade necessária para que exerçam a cidadania e alcance o sucesso profissional. A formação continuada de profissionais da alfabetização é uma das ações do programa. A Secretaria de Educação de Caratinga afirmou que realizou o cadastro do programa. Foram cadastradas 58 turmas de alfabetização e um total de 1.044 alunos, sendo 574 deles estudantes do primeiro e 470 do segundo ano, ambos do ensino fundamental. A Secretaria disse ainda que a adesão foi motivada pelas inúmeras vantagens que o programa oferece para melhorar a alfabetização dos alunos, visando diversas ações para aprimoramento da prática pedagógica e o desenvolvimento dos alunos nesta etapa do ensino.